Música Só tem duas opções, qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o outro, vem, 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 é o que? Só pra quem tem foco Tipo discípulo do Criador, eu vou te matar, tô fechadão com Jesus Nasceu uma lenda chamada Zete no momento que ele disse haja luz Haja luz como a trevas, tá ligado que eu vou avante, energia Positiva e negativa Freque, branco, ying e yang A resposta que calou ridículo A resposta que encerra seu ciclo O Zete tem um boneco, mas tem meu ventríloco Te atropelo de triciclo Esse é o ciclo que encerro No meio da guerra Só de lacero Cês hoje é serra A minha rima vem da terra Por isso que eu propago nesse prego Não propaga nesse prego É ridículo Esse beat não tem vínculo Você falar de triciclo Meu som é estéreo O seu é só um monociclo Ninguém escuta É por isso você não entrar na disputa e no convívio Você energia boa ou negativa Eu tenho que tá presente só pra ter o equilíbrio Do mesmo jeito que tem essa luz Tem que habitar a escuridão Do mesmo jeito que na vida tem a certeza Tem que habitar a indecisão Do mesmo jeito que tem a certeza Que o grafa passa a próxima fase Sim ou não Do mesmo jeito que separa Com a cara no chão E eu possa sair campeão Mas tudo é questão de hipótese Por isso eu sou franco Zed mexe com poesia Causei hipofia Na hipótese do seu hipocampo Tipo assim eu só invadi Tá ligado? Que eu derroto Eu falei hipocampo Eu sou um hipopótamo Um moto-moto É o moto-moto Um hipopótamo Só que na minha frente quis fazer firula Capotou, quebra-perna Diego Hipólito Tá vendo o que fica aos prantos Referência pra um preto que é Kaysara De quebro no mortal de Daiane dos Santos Daiane dos Santos, eu sou pistareiro Chama Daiane, eu viro no Santos Começa a gira, me traga um pandeiro Porque quando eu bater no tambor Vai te dar muito mais onda que craque Não vai andar de craque Até porque meu mano Você é fraco na taque Eu posso te mostrar meu mano Você pode pedir o pandeiro, o biriba, o gogo, o atabaque Qualquer instrumento que você pedir Que agora eu mostro que você tá moscando Tipo quando eu rimo, os Santos descem Pra mostrar pra você que é tu que tá rodando Eu tô rodando então entra na fila Minha mente não conspira, pira Eu tô rodando com o Flopon Bagira Esse cara aqui tenta contra mim Mas é ogro, você tá morto Toma seu papo e soco Você não peita a onda desse caboclo Desse caboclo É por isso sem maldade meu mano Que desse fritale eu não fujo Tipo como eu sou carçaro Eu vim do mano, sou caboclo Eu sou marujo Mas eu acho que você não vai conseguir entender É por isso que a minha saga continua Exu vem pra abrir caminho Por isso me chama de Exu Caveiro Mas não de Tranca Rua Mas é isso Respeitar, respeitar Respeitar, respeitar, respeitar sempre Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achar que foi zero de família Barulho só pra quem achar que foi grafite, família Grafite, um ardera, aqueles piques Solta ali, Nígia, não Levanta a mão aí, geral, pô Só pra quem calma A batera vai te voltar, o ataco corresponde, o que vocês querem ver? Sangue! A batera vai te voltar, o ataco corresponde, mas no que vai escorrer? Sangue! Vem, uou, 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 só pra quem tem flow Deixa que eu mato, eu faço fato, ou seja, te matar um rato Agora eu posso mostrar, meu mano, o que você pode falar Que é gasto preto, sete vidas, todas elas traz que eu mato Ou seja, janta desse bicho porque eu posso te mostrar Que a minha feita é padrão, ela não é uniforme Sempre vou matar sete vitas de gato que tenta contra mim Porque eu sempre rimo com fome, ou seja, seguindo os conformes É por isso que, mano, esse que é improvisado sim Eu sigo com os conformes, ou seja, matando MC que é sempre conformado Que é mato, sete vidas do gato, mas você tá equivocado Relaxa meu parceiro, eu tô na trilha, ou, e esse cara aqui não entende o alvo Você passou do prazo, o seu flow é raso O meu flow quebra até cateado Falou que vai matar as sete vidas do gato Tá gostava, maravilha, mas sete pecados, ou, sei, mas Tá com medo enquanto eu faço o pistole e eu tô na balinha Ele falou que é gato, se eu faço, se eu trouxe a linha Eu mato uma caminha pra que você dente, mas Chega em dia, eu causo o inferno Eu não falo grego, eu agrego, acerto seu ponto cego Quer deitar na caminha, eu trouxe um tapete de prego Por isso que tá moscando, tipo uma arte ilusionista Traz uma cama de prego com preto indiano Não entendo o que você tá querendo É por isso, meu mano, que eu sou cruel Igual um indiano subindo a corda, te tocada E tu acha que a corda vai te levar ao céu Acorda não me levar ao céu, porque eu me sinto em casa Sabe o que é que me levar ao céu? Foi o que o criador me deu A poesia são minhas asas É isso que eu faço, mas na rimar eu não sou réu Eu trago o troféu Eu tô colorindo avenida, preto e banca Porque o meu fã virou Faber Castell Faber Castell, criança que escreve Mas Faber Castell, ela falha demais Se você tá falando que o criador te deu asas Então por que você sentou sete pecados, capitais? Tá falando de asas? Por isso que você que tá moscando Você fala pecados e oitava maravilha O que tu chama de maravilha, eu chamo de oitavo anjo Tem oitavo anjo, mas eu faço que teu cerebelo vira patrimônio Eu sinto em sete pecados e tenho asas, porra O Melio Oda possui asas de demônios E quer me matar, não? Porque eu vou tocar nas suas emoções Quer matar o Melio Oda, só trouxe uma faca Só que se engamou, eu tenho sete corações Sete corações, eu posso amassar todos, meu mano É por isso que você é ridículo Já quer falar de Nanatsu ou no Taizai Eu te mostro qual que é o vínculo Porque você não perceberia Contra mim faleceria Melio Oda desapareceria Diante do Escanon No meio de um sol de meio dia Explica-me aí, plateia O Escanon sobreviveria em Bangu Tá ligado que nessa aqui é o caos do zum 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 O meu sol é cruel RJ 40 graus Tem um sol pra cada um Muito barulho pra essa batalha, família É o apelão Ele desligou Eu vi a irmã dos MC, gritou pra um, grita pro outro Barulho só pra que achar que foi grafite, família Barulho só pra que achar que foi grafite, família Barulho só pra que achar que foi grafite, família Grafite pra prova